Vamos lá, hora certa, são 11 horas e 54 minutos, um bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em tempo. Ó, nossos telefones aí no ar pra você interagir com a gente, participar do nosso programa. Tá aí ó, 991-537-959. Hoje, como o Josemar havia me alertado, me falado, qualquer denúncia aí na sua comunidade você pode enviar através do nosso WhatsApp. Um poste, assim como a Márcia falou ontem, um poste caindo, quebrado, uma rua cheia de buraco, uma praça faltando infraestrutura, qualquer coisa que esteja incomodando você aí na sua comunidade pra trazer benefícios, pra arrumar a falta de infraestrutura, você pode fazer a denúncia pra nossa equipe através do nosso WhatsApp. Tá aí o número, 991-537-959. Quero receber suas denúncias. Nós vamos aí a parte da tarde fazer essa matéria e trazer aqui o programa pra mostrar pras autoridades. 991-537-959. Esse é o programa da comunidade aqui pela TV em tempo. São 11 horas e 55 minutos. Atenção pessoal, ó, você que acompanha o programa de hoje, hoje começa a festa do Cupuaçu lá em Presidente Figueiredo, né? A festa do Cupuaçu, a tradicional festa do Cupuaçu. É, mas por lá, um fator tem preocupado os agricultores. É a queda na produção do fruto. Nós vamos conferir agora na reportagem. Seu Orni tem uma plantação de Cupuaçu de 2 hectares. Segundo ele, a estiagem prejudicou a produção, que caiu 100% em relação ao ano passado. Não sei como esses Cupuaçu aguentaram, né? Na verdade, foi muito triste. O verão rachou tudo. A maioria rachou. Aqui existem diversas variedades de Cupuaçu. No ano passado, Seu Orni chegou a colher nesta mesma área cerca de 2 mil quilos de polpa. Este ano, com a forte estiagem que atingiu a região, os frutos que ainda existem no pé, de acordo com ele, podem chegar até 900 quilos de polpa. Este outro agricultor colhe todo o fruto com a família. A extração da polpa é artesanal. Daqui, ele vende nos comércios que produzem derivados de Cupuaçu, além de feiras e mercados de Presidente Figueiredo. Todos os dias a gente tira, na média, mais de 10 quilos da queda que houve. Mas foi tirado muito mais ainda, alcançado um número maior. Esta feirante conta que mesmo com a baixa da produção, o valor da polpa do Cupuaçu também acompanhou a queda. Na época veio mais caro, entendeu? Na época eu dividia de 10, hoje eu vendo de 8. Segundo o secretário de produção do município, com a queda da produção no período da estiagem, produtores sentiram no bolso. Pede Cupuaçu que a gente via com 12, 20, às vezes até 30 frutos, durante o período de estiagem, que é o período de frutificação do Cupuaçu. Nós percebemos 3, 4 frutas nessas plantas, então foi uma grande perda. Como a produção do Cupuaçu ainda está baixa, produtores não estão exportando para Manaus como de costume. O jeito que tem é vender o que ainda resta em Figueiredo mesmo. Olha só, são 11 horas e 57 minutos, então a gente fica aí na expectativa que os agricultores possam melhorar cada vez mais. Por conta da estiagem, o fruto aí então deu essa queda. Então vai ter a festa do Cupuaçu e a gente... Eu já fui na festa do Cupuaçu várias vezes e realmente quando eu vou até lá eu quero encontrar a gelé de Cupuaçu, quero encontrar as tortas feitas com o Cupuaçu, vários produtos derivados desse fruto tão amazônico, tão delicioso que é o Cupuaçu aqui para a gente. E quem é amazonense gosta demais, né? Vamos lá, vamos para frente aí, parabéns então, já que salva a terra que trouxe as informações. E hoje começa a festa do Cupuaçu, a festa lá em Figueiredo, né? Que as pessoas que vão para lá, que vão até lá, possam ter cuidado na estrada, né? Cuidado com a segurança principalmente. Vão em paz e voltem na paz também, né? 11 horas e 58 minutos. Vamos agora aqui, olha. Ontem à tarde a polícia prendeu Adelson Rocha e Isael Alves e Amarildo dos Santos, lá no bairro da Liberdade, em Manacapuru. Com eles foram encontrados 36 trouxinhas de ox e 16 trouxinhas de maconha. Todos os acusados foram detidos e encaminhados para a delegacia, para procedimentos cabíveis. E ainda com a sirene ligada, viu, Ricardinho? Ainda com a sirene ligada, a gente também informa para você daí de casa que temos aqui, ó, A polícia ambiental apreendeu 700 pacotes de carvão vegetal lá no bairro da Compensa, zona oeste da capital. Os policiais fizeram a fiscalização no bairro quando perceberam um carro com os pacotes de carvão e o motorista foi abordado. E quando questionado sobre a origem do carvão, ele apresentou um documento vencido. Você sabe que o documento que libera o carvão é o DOF, né, o documento de origem florestal. Ele não tinha esse documento, o documento estava vencido, o material foi apreendido e o motorista encaminhado ao 19º DIP, onde foi realizado os procedimentos de flagrante pelo crime ambiental. Essa é a nossa sirene que toca aqui no programa agora. Está aí, ó, presos, presos, aí o rapaz foi preso conduzindo o carvão vegetal que é proibido. Não tinham certificado obrigatório para proceder para o carvão, né, para o carvão ser comercializado. Estava todo embaladinho assim, mas estava faltando o principal, que é a documentação de origem do produto. Então, por isso, ele foi preso e conduzido à delegacia. Virou o relógio. São 12 horas em Manaus. Uma boa tarde para você que acompanha o nosso programa ao vivo aqui para a TV em Tempo. Um grande beijo a todos aí de Manacapuru, né, de Presidente Figueiredo, de Parintins, de Coari, a todos que acompanham no interior do estado aqui o programa da comunidade com muita informação. E nessa sexta-feira também tem prêmios, como não? Tem prêmio, né, seu Ivan Nascimento? Tem muito prêmio. Sabe aquele barulhozinho que a Márcia gosta? O tan-tan-tan-tan. Ó. Tan-tan-tan-tan. É por isso que eu pergunto, em cima de todo esse mistério, onde está Tieta Uqual? Ai, onde eu estou aqui, ó. Manda, vem cá. Aproxima a barra um pouco. Vem cá, aproxima a barra um pouquinho. Isso, vem aqui pertinho, mana. Quer ganhar um computador babadeira, mana? Do Manawara Suprimentos? Então é o seguinte, tu vai ligar, te pegar e participar, tá? Então tá no ar o segredo do cofre, hein? Joga a vinheta! Aê, olha o truque! Olha a Elza! Ó, pessoal de casa, o segredo do cofre, pra você participar. Tá aí o telefone, ó. É o telefone, ó. O 3307-3951 ou 3307-3952, liga, participa. O 3307-3952, é isso. Agora eu tô enxergando que eu botei o álcool, escutou sequinho. E eu diria mais, é o 3307-3951 ou 3307-3952. Sabe o que é que tem aqui dentro? Um computador, mana, do Manawara Suprimentos. Ó, pra você de casa que tá precisando. Como é que é, Carlinho? Mano, é assim. Boa pergunta, Carlinho. Você fez uma pergunta. Será que tem cobertas aqui dentro? Olha como aqui é tão grande que tá mostrando na tela aí, ó. Esse é o computador aí que você vai ganhar. Tá aí na tela pra você que tá acompanhando aqui aí de casa. Ó, aqui é muito fácil você participar. Muito fácil pra você participar. São três números pares e um número limpa. Esse computador tá aqui dentro do nosso cofre, o segredo do cofre de hoje. Tá dobradinho aqui dentro, tá? Oferecido por quem? Manaawara Suprimentos. Manaawara Suprimentos, lá do Jorge Teixeira. Ah, tem telespectador do Jorge Teixeira, né? É isso mesmo? Ah, um telespectador do Jorge Teixeira. Vai lá, tem de atender. Hello! Olá? Oi, falo com quem? Meu nome é Suzana. Suzana. Oi, é falo dupla, é legal. Suzana. Tudo bem, Suzana? Olha, é o seguinte, Valga, só um minutinho. Só vai ganhar dica esse TD animado, hein? Se tiver bem animadinho, então vai de novo. Fala o alô bem babadeira. Ah! Não. Eu confesso, Ivan, eu confesso. Foi culpa minha. Foi culpa minha. É o seguinte, gente, quando ligar pra cá, tem que falar o alô bem babadeira. Tá o alô bem animado. Não, alô! É grito no telefone. Tem que ganhar essa, é pra ganhar dica, Gil. Se não, não vai ganhar dica, é verdade. Alô, mano, era suplemento! Vamos lá, gente. Três números pares e um número ímpar, né? Três números pares e um número ímpar. Vai lá, Suzana. Dá uma chutada, filha. Dois. Suzana. Dois. Três números pares e um número ímpar. Dois. Vai lá. Vamos lá. Dois. Quatro. Quatro. Oito. Oito. Três. 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 Aqui. Ah, e Serartes. Ah, poxa, filha, bonhou. Mas quem sabe na próxima, tá, gatinha? Ah. Vamos lá, pessoal. Você participa do Ligar. É, para poder ligar ali em madeico, na hora que fala alô, fala alô, grita no telefone. Dá um exemplo aí. Alô! É mais ou menos isso. Salve o bagulho, tá muito bom, gente. Vamos lá, você que tá aí em casa participando. É da cachoeirinha agora, né? É da cachoeirinha, é. É. Chegamos na cachoeirinha, zona sul de Manaus, né? Alô, da cachoeirinha. Alô! Legal. Alô! Ixi, só o grilo. Sabe como é que é o grilo? Crê, crê, crê. Hello! Ih, não perdeu. Passa, 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 vamos pra frente. Vamos pra frente aí, Ivan. Vamos lá, você de casa participando. Olha lá, o telefone lá, ó. 3-3-0-7-39-51 ou 3-3-0-7-39-52. Vamos agora direto pro Japim. Quem é? Hello! Aê! Essa tá animada. Essa tá animada. Valeu, Ivan. Quem fala? Como é essa? Como? Como é essa? Não entendi o nome, você entendeu? Não entendi. Peraí, fala de novo, filha. Roberta. Rebeca, eu acho. Roberta, 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 Roberta. É Roberta mesmo, Japim. São três números pares de um número ímpar. Rapidinho, rapidinho, calma aí. Ivan, esse grito aí, valeu pra ganhar a dica? Valeu pra ganhar a dica. Valeu! É a primeira vez que eu partirei esse programa que eu vejo que o Ivan Nascimento liberou aí uma dica. Que cara... Que caratinhoso! Ó, a dica é o seguinte, viu, Roberta? O número ímpar é o número três. Então você já sabe. O número ímpar da dica do Ivan é o número três. Vamos lá. Vamos lá. Chuta aí, filha. Três números pares e um número ímpar. Repete. Vamos lá, Roberta, rapidinho. Quatro. Sete. Quatro, vamos lá. Quatro. O que mais? Quatro. Dois. Dois. Zero. Zero. Três. Três. Três, que é a boca. Vamos lá, será se marches, um, dois, três e já. X, cadê? Aqui, é? É. Au! Au! Cué, cué, cué. É Rortz, boi, Rortz também, filha. Mas quem sabe na próxima, tá, gatinha? Vamos agora pro Castanheira. Já tá na linha aí. Alô, Castanheira. Animado, hein? Animado. Animado, banana. Olá, hello. Meu Deus. Mano, esse... Isso é o rádio. Sintonizando, é. O Ivo falou que parece um rádio. Ei, menina, quem é? Valeu a dica, Ivan? Valeu. Valeu a dica, não valeu? Valeu a dica. Também se não valesse, né? Vamos com esse rádio em alto, sintonizando. Primeiro, eu quero saber. Fala com quem aí? Helena. 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 Do Castanheira, né, Helena? Exato. Ô, Helena, obrigado pela participação. Beijão a todos aí do Castanheira. Obrigado pela sua participação, viu? Beijão pra vocês também. Você anotou a dica direitinho aí, a primeira dica, né? É, essa dica que vocês deram de abelha. Eu quero uma nova. Hã? Eu quero uma dica nova, que essa do 3 é abelha. Ah, é que é uma dica nova, o diretor, será que ele dá artes? Será, diretor? Não! Ó, Helena, é o seguinte, a gente tá tentando convencê-lo aqui, mas o cara é tinhoso. O cara é... Ei, chefe, não tem o número 8, né? O diretor acabou de falar isso aqui. Ó, já foi uma dica aí, ó. Anotou? Anotei. Anotou, mano. Então tá. Então faz a figuinha aí no dedo dos topos da mão do pé. Um número ímpar, pode falar. Tá. Zero. Computador do Mano, na hora de suprimentos, hein? Vamos lá. Qual o número? Vai, repete aí. Zero. Zero. O que mais? Quatro. Quatro. Meia. Meia. Três. Três? Três. Ah, e será, filha? Faz figuinha aí, tá? Vamos ver um dos três e... Ah, boiou também. Puxa. Quê, 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 quê. E bora, Marquesado, na próxima, né? Ó, participa aí. Vamos participar. Liga e participa do nosso... Olha, ficou tocando aqui. Vamos agora pro break? Chama o breakzinho. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não sai daí, não, hein? Roda, roda e avisa aí. Roda a vinheta, mano. 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 O que é isso?